Uma das propriedades intrínsecas do Bitcoin é você poder colocar mensagem nas transações. Como você pode mandar mensagem no Pix, né? Então a pessoa te bloqueia, você fica mandando um centavo. Corno! Não sei o que lá, não é isso? Não tem muita gente que fica usando o Pix pra mandar mensagem, não é isso? É mesmo? Você não pode mandar mensagem no Pix? Pode, tá? Ele pode bloquear pra você mandar mensagem pro Pix dele? Não. Sua mulher tá aqui dando. Eu nunca tinha pensado nisso. Sua mulher tá aqui dando de novo. Você pode ser hater. Seu corno! Você pode ser hater sem o cara querer, né? Com um centavo. Com um centavo. É isso, galera. Voltando à BIPA. Eu não acredito que a BIPA vai existir na próxima década. Eu acho que esses caras vão falir ou vão ser fechados involuntariamente. Eu acho que a gente vai ser... As pessoas que não quiserem ser escravos pela própria natureza vão ser perseguidos nesse país mais do que os judeus, sequer já foram. Mas se esses caras existirem por mais um ou dois anos, eles podem ser úteis pra salvar nossas famílias, né? Você acredita que quem continuar na situação tradicional de troca de grana nos próximos anos aí vai tender ao fracasso, à bancarrota mesmo? Sim. Quem manter o seu dinheiro em moeda tradicional vai... Por que esses caras estão queimando o dinheiro? Por que esses caras estão queimando o dinheiro? Cada pessoa que usar seu código, mas não minta pra mim na BIPA. Não minta pra mim. Eles dão cem reais. Os cem reais que eles dão é mais do que o cara ganha de FII. O cashback é mais do que... Eles estão queimando o dinheiro. Como o PayPal queimou dinheiro pra aumentar o cliente. Essas empresas todas aí queimam dinheiro pra aumentar o cliente, né? Por que eles estão fazendo isso? Porque a gente vive num mundo sem yield. Não tem um lugar que você bota o seu dinheiro e tem um retorno positivo. Então o que o cara faz? O cara faz uma empresa que queima o dinheiro pra aumentar o número de usuários. O valuation explode e o cara vende empresa, né? Sim. Mas vamos lá. Aí é que tá. A gente tá falando, eu acho que é muito difícil aí pro pessoal. Eu acho que o pessoal, não sei se eles estão entendendo, apesar que esse papo é nosso. Se tiver alguém olhando... As pessoas mais ricas do Brasil, elas enriqueceram com o dinheiro delas ou emprestado do governo? É emprestado. E você consegue dinheiro do BNDES? Você construiu esse lugar aqui com dinheiro do BNDES? Não, não, eu não. A mulher da Magazine Luiza consegue? Ele consegue. Quem tem mais grana consegue ter caminho no BNDES e juros mais... Um pipoqueiro no interior da Bahia. Não consegue. Não consegue manter o carro de pipoca aberto ali sem esquema político. Imagine. Sim. Porque alguém vai ter que deixar o... No Brasil vale a pena ser vagabundo ou honesto? Vagabundo. Nesse país. A regra é legalidade e ilegalidade. A regra é ilegalidade. Vale a pena você botar seu dinheiro, seu futuro no lugar desse? Mas é aí que eu quero chegar, Renatão. É tipo assim... É lógico o que você está falando. É muito lógico o que você está falando. Muita gente me critica. Mas quem não tiver pelo menos 50% do patrimônio de Bitcoin não pode dizer que eu aposto todo esse regime. Mas vamos lá. É comparsa financiador de brega pedófilo, não é isso? Sim, porque você está botando dinheiro e quem... Porque assim, poucas pessoas sabem... Quer ver uma coisa que... Vamos falar até uma coisa mais simples assim, que às vezes eu tenho ódio. Às vezes eu faço live, né? Eu estou no papo peripatético, né, Renan? Se alguém quiser assistir, se inscreva lá no Instagram, porque duas, três vezes por semana eu caminho de manhã e troco ideia com as pessoas. Renatão, as pessoas não têm ideia. Elas não têm ideia. Por isso que eu quero, aos poucos, trazer isso daqui à tona. Do que você diz, o quanto que as pessoas estão financiando, o vagabundo financiando todo o sistema podre e tudo mais. Rosimero em Noronha, como é o nome do filho lá, do cara que estava com um relógio de 5 milhões de reais. Pois é, você quer financiar aquilo? Todo o outfit dele ali era de milhões e milhões. Quem compra ações... O filho do... Como é que chama lá do... Sei lá. Do... Do cara do TSE lá, como é que é? Se disser o nome, é capaz de você ser perseguido. Não, então não vou falar. É melhor nem dizer. Então era o... Mas será o Benedito? Eu não sei o nome dele, mas vai saber. Aí o que acontece? O filho do cara tinha milhões no corpo, né? Era o relógio, era a roupa, era a jaqueta, era o óculos, era uma coisa maluca. E ninguém falou nada, né? Enfim, mas o que eu quero dizer é o seguinte. É esse ponto. As pessoas, Renatão, elas não sabem que quem paga a polícia, que quem paga o político, quem paga o professor, municipal, estadual, federal, quem paga o asfalto, quem paga os benefícios lá de 600 reais, né? Mas eu... É ela. Ela acha que o governo emite dinheiro, esse dinheiro surge do nada, e esse dinheiro é distribuído para pagar os salários. Tem lastre em ouro, pô. Tem gente que ainda acha que tem lastre em ouro o dinheiro, né? E as pessoas não sabem que o dinheiro que os governantes pagam de todas as despesas municipais, estatais e federais, quem paga é ela, através do quê? Ela comprou o gás? Ela comprou o arroz? Ela comprou o sapato, o refrigerante, o narguile? Em média, 50% é dinheiro que vai para imposto. O maior tributo, a maior fonte de enriquecimento do Estado não são os tributos, é o aumento da base monetária. Entendi. Ele imprime dinheiro acima do que pode e vai tocando na... Ele impõe o que ele quiser agora com o calabouço fiscal, né? Se você está me ouvindo, se você está vendo esse programa, tudo que eu tenho a lhe dar, e de informação, eu lhe dou de graça. É só tempo que a gente cobra. Bote na internet aí, no L de Liberdade, Bitcoin Redpill. Meu livro tem de graça editado. Pesquise na internet que você acha ele de graça em qualquer formato que você imaginar, até editado. Se você for analfabeto, você consegue ouvir ele. Se você tiver mais interesse em compreender os conceitos, pode meter bronca lá. Inclusive, como é o nome do cara do UFC 300, que botou uma fuda, espancou o cara e depois espancou, dizendo se você ama a sua família e seu país, lê as seis lições de Lutifig Mandir. Você viu esse negócio do Renato Moicano? O cara botou pra fuder. Ele é aluno. Ele comprou o treinamento e fez os... Como é que chama? Não, eu li o seu... Eu fui, como você falou, o analfabeto lá. Eu ouvi o seu livro e eu ficava ouvindo e às vezes eu parava e ficava pensando. Eu falava assim, meu Deus. E aí me dava vários insights. Aí botava o play de novo e daqui a pouco eu falava assim, meu Deus. E aí você começa... Esse cara é maluco. Será que é verdade mesmo o que o cara tá dizendo? Eu fiz a lição de casa. Eu assisti todas as suas aulas. Você e do Alan, né? Sempre ali os dois ali e tal. E li o seu livro, né? E aí quando você lê o seu livro e assiste as aulas e tudo mais, você fala, é inevitável. É inevitável. As pessoas vão pro Bitcoin. A gente vai envelhecer, a gente vai morrer. Existem as fases da revolução. A maioria de nós não tem nenhuma chance de mudar a história do país. A gente pode mudar a nossa história da nossa família. Isso é indiscutível, né? É melhor ser um macaco que tenta mudar a árvore de lugar ou mudar de árvore? Mudar de árvore. Mas vamos lá. Eu quero trazer os degraus aqui porque é o seguinte. Você tem uma ideia? Eu tive contato com o Bitcoin em 2013. A Dani tá aí, não? Magnata? Quer ver? Magnata? Quem é? Em 2013? É. Magnata? Custava 400 dólares. Custava 400 dólares, cara. O Bitcoin custava 400 dólares. O menino... A Dani não tá aí, não, né? Era nosso aluno. O cara era o... Esqueci o nome dele. É com W. Depois a Dani vai lembrar. Ele foi fazer um curso meu de oratória. Um curso de oratória. E a apresentação dele era Bitcoin. Olha que doideira. E aí ele começou a falar de blockchain, começou a falar de mineração, e blá, blá, blá. E ele não conseguiu me explicar o que que era o Bitcoin. Ele falava muito de mineração, ele falava... Não, porque as pessoas recebem pela conta, porque o computador vai fazer uma conta... A definição é essa. É um protocolo. Mas aí que tá, Renatão. Isso é o que... Um sistema de consenso. Isso é o que tá por trás. É aquele lance. Isso é o... É um ativo mais escasso que o ouro. Pronto, é isso que ele não tivesse dito. Essa explicação pra mim foi o quê? Era como se ele estivesse explicando como é que funciona o carburador do carro, como é que foi no pistão, quantas octanas tem lá o combustível. Em vez de falar pra mim, aperta aqui o acelera e aqui se freia. Pelo mesmo motivo que o ouro ganhou do cobre em 20 séculos. Se o Bitcoin continuar existindo, ele tende a ganhar do ouro em 20 séculos. Essa explicação já seria o suficiente, né? Por exemplo, se ele falasse, ó, o Bitcoin é uma forma de você pagar e receber e tal. E nenhum juiz nunca vai lhe tomar. E você memoriza dinheiro na cabeça e manda por qualquer meio de comunicação. Mas então, mas vamos lá. Esse ponto ainda é a ponto de você estar à segurança. Nós vamos chegar nesse ponto aí. O que às vezes as pessoas não percebem que... E aí que eu quero te perguntar. Ele, naquela época... Hoje, tudo bem, eu entendo. Tem algumas coisas que estão abstratas ainda. E eu vou aproveitar essa consultoria aqui para a gente deixar mais concreto. O Bitcoin, um cara, um grupo de pessoas, ninguém sabe ao certo, não é isso? Criou um protocolo onde você consegue guardar essa quantidade aí de tokens que na realidade são de riqueza. Qualquer tipo de dinheiro. Ele é uma maneira de concentrar trabalho e tempo, né? Exato. Ou seja, as pessoas aceitaram que aquilo valia alguma coisa. A primeira transação, inclusive, foi para comprar pizza. Foi uma das primeiras. Foi uma das primeiras. Teve transações antes com dinheiro. Os caras compravam o Bitcoin e tal, mais ou menos avaliando com a energia elétrica. A primeira transação foi o bem. A primeira compra de alguma coisa foi o negócio do Lisboa Hanyaks, né? Então, mas vamos lá. O cara, qual que foi o intuito do... 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 Primeiro, por que que esse cara criou esse cara, ou essa mulher, esse homem, ou esse grupo? Por que que eles criaram o Bitcoin? No Bloco Gênese... Vamos de etapa por etapa. Inclusive, a mensagem do Bloco Gênese é a manchete de um jornal que tem Israel saindo da faixa de Gaza pela segunda vez. Ah, o Bloco Gênese... tem uma... inclusive, uma das propriedades intrínsecas do Bitcoin é você poder colocar mensagem nas transações. Como você pode mandar mensagem no Pix, né? Então, a pessoa te bloqueia, você fica mandando um centavo. Corno! Eu não sei o que lá, não é isso? Não tem muita gente que fica usando o Pix pra mandar mensagem, não é isso ou não? É mesmo? Você não pode mandar mensagem no Pix? Pode, sabe. Ele pode bloquear pra você mandar mensagem pro Pix dele? Não. Sua mulher tá aqui dando. Eu nunca tinha pensado disso. Sua mulher tá aqui dando de novo. Você pode ser hater. Seu corno! Você pode ser hater sem o cara querer, né? Com um centavo. Com um centavo. Existiram várias tecnologias, existiram dezenas de tentativas antes de se fazer uma moeda digital. Isso não é nenhuma novidade em 2008. Milton Friedman, tem vídeo de Milton Friedman em 1999 dizendo que só faltava uma coisa pra que existisse uma moeda digital imune a controle de capitais e expropriações, que era a resolução do problema dos generais bizantinos, que é um problema lógico e matemático que tinha séculos. E ela foi resolvida por uma coisa chamada Proof of Work, que é prova de trabalho, que é o esquema da mineração. Inclusive o Proof of Work também é a solução pra outras coisas. Por exemplo, expande de e-mail. Se você tiver que pagar pra mandar uma mensagem, você não vai ficar mandando mensagens aleatórias sem valor, né? Pronto. Perfeito. Isso. O primeiro bloco do Bitcoin tem uma mensagem de uma manchete de um jornal que fica muito claro pras pessoas que entendem o que é juros negativos, o que é quantitative easing, que Satoshi Nakamoto entendia muito mais de teoria dos jogos e governança do que de programação. Porque ele coloca a manchete de um jornal inglês que fala que o governo pela segunda vez vai usar dinheiro público pra salvar bancos corruptos. Acabou, não é isso? Se ele imprime dinheiro infinito pra salvar pela segunda vez o sistema bancário que tá podre, a gente... Capitalismo sem falência é o cristianismo sem inferno, não é isso? Sem inferno tem um motivo pra você se santificar? Não. Se você não tem por que fugir do... Vai todo mundo pro céu? Vai todo mundo pro céu. Pois é. Aquilo ali tá no primeiro bloco Gênesis. Satoshi Nakamoto colocou pela segunda vez o governo bay out, faz bay out e tá imprimindo dinheiro infinito. O Bitcoin deu certo porque ele juntou diversas tecnologias como o Proofa Work, como a assinatura de criptografia assimétrica, curvas assimétricas inclusive, é isso. Uma série de tecnologias foi tentado várias vezes e deu errado. O Bitcoin foi a primeira vez que deu certo porque já tinha todo o conhecimento cada uma das tecnologias que foram necessárias. Inclusive vai ter minha apresentaçãozinha no dia 20 agora no sábado lá. Quem tiver interesse bitcoinonada.com é exatamente explicando pré-história. Bitcoinonada.com Isso. É explicando. Eu não sei se tem mais vaga. Acho que ainda tinha 50 ou 60 vagas. É capaz de terminar esse episódio aqui nem já ter vendido. É um evento aqui em São Paulo. Vamos divulgar o evento dele então? Põe aí bitcoinonada.com Isso. Vai ter o contador libertário lá. Vai ter Jatair. Vai ter vários debates lá com o professor Marco Batalha. Vai ter o professor Alexandre Costa lá debatendo também. Eu vou entrar de mão dada ali. Se o senhor quiser tiver em São Paulo está convidado. Me arruma que eu quero ir nesse negócio aí. Inclusive quando eu fui em Brasília agora eu conheci vários caras. Olha você bonitão ali. Por que você não veio assim bonitão aqui para me ver? Eu achei que você ia vir me arrumei todo você vinha todo bonitão. O que aconteceu foi o seguinte o Glauber disse para mim que a camiseta que eu tinha usado a primeira vez eu usei uma camiseta amarela. Esse rapaz aquela camiseta amarela sua facilitou muito o corte não sei o que lá veio o mais colorido que você puder. Pô o mais colorido que eu puder foi isso aí camiseta amarela e o palito amarelo tudo amarelo. Mas a minha mensagem a minha mensagem o núcleo da minha mensagem é a mensagem do Falcão não é isso que homem é homem e mulher é mulher? Não. Menino é menino. Menino é menino. Viado é viado e político é político não é isso? Pronto. Eu não conheço o Falcão pessoalmente eu nem conheço as outras mensagens da vida dele e as demais músicas mas esse refrão aí é que a minha mensagem principal do livro é que a gente tem que chamar as coisas pelos devidos nomes a inflação o aumento da base monetária inflação o aumento de quê? Da quantidade de dinheiro não é o aumento do feijão, do arroz o CPI que é a medida oficial dos Estados Unidos nos últimos 30 anos mudou 22 vezes como é que eu vou reconhecer como aumento um critério que toda hora os caras mudam o bicho americano chama de CPI o CP mentira mesmo que esse índice fosse verdadeiro se você considerar que a sua renda tem que aumentar o preço das coisas e não o aumento da base você está renunciando todos os ganhos de escala e tecnológicos seu avô tinha computador em casa? Não meus avós nasceram em casas que não tinha energia elétrica meus pais nasceram em casas que não tinha televisão se meus avós e meus pais tivessem reconhecido a inflação com o IPCA e os ganhos deles eles renunciassem todos os ganhos tecnológicos como uma coisa que pertence ao governo pela senhoria e não a nós consumidores nós teríamos a riqueza do nosso avós nós estaríamos na condição de Coreia do Norte é isso que essas pessoas estão fazendo desde 71 porque você tirou o lastro e começou a emitir do jeito que queria isso e aí você fica tá então você vamos lá deixa eu traduzir isso daqui para se tiver alguém vender pelo buraco da fechadura o que acontece o dinheiro não é teu resumindo é isso o dinheiro é daqui a um estado para começar real não é dinheiro real não é dinheiro é moeda para ser dinheiro segundo o critério aristotélico ele tem que ser reserva de valor quem guardou reais conseguiu reservar valor o ouro que é uma merda que é um negócio que foi pesadamente demonetizado quem comprou ouro no pico de 80 perdeu dinheiro até 2007 isso é uma reserva de valor não o ouro era 10 reais quando começou o plano real era 10, 11 reais e agora tá quanto acima de 300 então mas vamos lá é algo que primeiro vamos botar um passo atrás sim o que que é moeda é um conceito porque tipo assim o ouro é um metal tem critérios aristotélicos tem metal que tá abundante na terra tem metal que serve pra alguma coisa e em algum tempo foi sal em algum tempo foi concha em algum tempo foi é é algo que você podia você achar aquilo bom eu achava aquilo bom e a gente fala assim ó eu pago por isso que você tem o meu trabalho ou a minha comida ou seja lá o que for aí o bitcoin é o que o bitcoin é uma maneira eletrônica digital desassociado a governo desassociado a qualquer país a qualquer tipo sem autoridade central sem autoridade central ou seja ninguém pode emitir mais do que foi combinado lá pelo satoshi não é isso que é 21 milhões não é isso na hora que der 21 milhões acabou e tem uma quantidade de regras que se forem respeitadas você consegue gerar seus endereços a informação necessária pra receber dinheiro e as privates desse endereço as chaves pra modificar mover esses dinheiros esses saldos sem precisar inclusive estar na internet e você pode fazer assinaturas que são transações tal dinheiro vai pra tal lugar como um cheque cruzado também sem internet e transmitir ele através de qualquer meio de comunicação tá entendi mas em algum momento você vai ter que botar isso na internet pra que validem aquilo que eu tô te fazendo então eu posso mandar uma carta eu posso mandar um pumbo correio eu posso fazer qualquer coisa e mandar uma grana pra você através é porque pra ser dinheiro ele tem que ter salabilidade no tempo e no espaço a salabilidade no tempo é uma coisa por exemplo o ouro há 500 anos continua tendo valor hoje na época napoleônica o alumínio valia mais do que o ouro entendi o alumínio não tem salabilidade no tempo não é isso? exato o ouro tem salabilidade no tempo e no espaço você foi em vários lugares inclusive houve épocas que tinham países que se recusaram a adotar o ouro o ouro valia menos e todo o ouro dos países foi retirado é isso mas tem critérios aristotélicos do que é dinheiro que é divisibilidade é fácil dividir ouro? é fácil dá pra dividir é isso é fácil dividir? não depende tipo assim eu pegar um tech e pagar pra você não é difícil é isso portabilidade é fácil portar ferro portar um grande valor em ferro é chato o ouro já foi portável ouro de ouro não é mais portável você consegue tirar ouro desse país? tem vários países que é crime tirar ouro do país na Venezuela a gente mostra no livro inclusive diversas referências que chegou a valer o ouro metade daqui vai lá buscar você não sai com ele de lá pois é só se for dólar direto tá parecendo polícia federal dando pau e tomando a galera que tem dólar sem recibo imagina o cara tá fugindo da ditadura com 50, 100 mil dólares que é tudo que o cara tem vendendo imóvel cadê o o cara vai ter comprovação de 50, 100 mil dólares é questão de humanidade o cara faz um negócio desumano o cara faz uma apreensão dessa é isso divisibilidade transportabilidade o ouro era mais transportável no passado do que hoje fungibilidade porque na hora que você tem ouro de várias purezas ouro numismático não é isso lançaram agora uma moeda que tem 140 reais de prata só que a moeda custa 500 e venderam o banco central vendeu todas em 5 horas e quando essa moeda lançaram ela vai ser 2 mil reais não é isso é mas aí é uma coisa de colecionável não é só o valor o valor dela deixou de ser a prata não é isso sim é o colecionável isso joias e tal um anel desse por exemplo que você tá usando provavelmente ele tem muito mais o dobro do valor mais valor pelo anel do que o ouro que existe aí ele perde fungibilidade não é isso pois é são características que foram identificadas desde Aristóteles se você que tá me ouvindo aí quiser compreender isso Bitcoin Red Pill de graça ou procura um vídeo na internet chama Mike Maloney Hidden Secrets of Money tem inclusive subtítulo em português são tipo 10 horas de aula sobre a história da moeda é muito porrita não mas o seu livro chama Bitcoin Red Pill Bitcoin Red Pill põe aí na tela para o pessoal ver que é importantíssima e quem quiser aprender mais sobre o que é o Bitcoin porque nesse livro você não fala sobre Bitcoin você fala da história você fala da sociedade você fala das consequências sociais das consequências sociais